Chegou hoje cedo, por volta das 7 horas da manhã, na base aérea de São Paulo, o segundo voo de repatriados do Líbano, a bordo do KC-30 da FAB, 227 resgatados da zona de conflito e três PETs. A aeronave deste segundo voo levou ao Líbano doação humanitária brasileira de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas. Outros bens emergenciais devem ser transportados nos próximos voos para doação ao Líbano. O primeiro voo de resgate chegou no domingo com 229 passageiros e três animais domésticos. Na chegada ao Brasil, eles foram recebidos pelo presidente Lula. Com esses dois voos de resgate, o saldo da operação chega a 456 pessoas e seis PETs.